Item 7, Processos 48.500, 13.26, 2015, 34 e 61.95, 2014, 9. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª Revisão do Tarifário Periódico da CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. O diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Conforme consta no contrato de concessão de distribuição nº 18298 da CELPA, em 7 de agosto de 2015 deve ser realizada a 4ª Revisão Tarifária Periódica das Tarifas da Concessionária. As metodologias aplicadas à 4ª Revisão da CELPA são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Nesse processo já serão consideradas as alterações no módulo 2, que foram aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução 660, que, por sua vez, os procedimentos para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do procedimento de distribuição ou PRODIST. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, homologando em resultados da revisão tarifária extraordinária à RTE das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica. Os cursos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Em 23 de março de 2015, mediante sorteio, o presente processo foi aministribuído. E no dia 22 de abril de 2015, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CELPA e ao Conselho de Consumidores. No dia 23 de abril de 2015, o Conselho e a empresa participaram da reunião na ANEL para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A SRD encaminhou à SGT os valores de perda da distribuição da CELPA, que serão considerados para fim de abertura da audiência pública em 8 de maio de 2015, por meio da nota técnica nº 123. A SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da CELPA ser subentida à audiência pública. Por sua vez, em 6 de maio de 2015, por meio da nota técnica 027, a SRD apresentou a proposta preliminar dos indicadores DEC e FEC para os anos 2016 a 2019. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tinha Amado, representante da CELPA. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui e passar direto a apresentação. Ela está bem sucinta. Falando um pouquinho de história, é só relembrando, a CELPA é uma empresa de mais de 60 anos. De 1998 a 2012 foi gerida pelo Grupo Rede, 15 anos de privatização. Uma gestão que não foi muito bem sucedida. Deu à CELPA, a maior empresa do Grupo Rede e a mais complexa também, deu ao CELPA o título Nado Honroso de Primeira Distribuidora e Única Distribuidora em Recuperação Judicial. A dívida chegou a 3,2 bilhões de reais. A margem operacional da empresa era muito baixa. Naquela ocasião, ela tinha os piores indicadores, e sem interesse de compra pelos principais agentes. E a gente costuma dizer que a empresa, aquela situação, ela era regulatoriamente inviável. O que isso significa? Que diante da situação das empresas, as exigências regulatórias consumiam praticamente toda a capacidade de geração de caixa da companhia. Naquele momento, para passar por essa situação, a Enel, após um debate público, aprovou o plano de transição para um novo controlador que assumisse a CELPA. E esse plano de transição teve como contrapartida o aporte não inferior a 700 milhões de reais em dois anos. Isso foi uma exigência que a Enel fez para transferir o controle. A Equatorial Energia foi a empresa que assumiu o controle em novembro de 2012 e usou como estratégia o plano bem sucedido aplicado na CEMAR. No caso da CELPA, em três grandes macroações, a disciplina financeira, o foco nas pessoas e na gestão por resultados, e a ampliação dos investimentos, com vistas a buscar resultados na qualidade de serviço do produto, na satisfação do cliente, e a redução das perdas de energia que consumiu o caixa da companhia. Falando um pouquinho da disciplina financeira, uma das principais ações, aí a gente trouxe a parte da reestruturação da dívida, que foi muito importante no âmbito da recuperação judicial, o nosso modelo de gestão matricial de despesa, que é muito importante para controle de custos, e eu poder me enquadrar num nível de eficiência mais próximo do que a Enel considera aceitável, renegociamos todos os contratos, fizemos uma boa gestão material, planejamento tributário, tínhamos a situação de estarmos submetidos a uma recuperação judicial, então tinha todos os controles e demandas da recuperação judicial, e diante da necessidade de fazer investimentos vultosos, nós criamos uma área específica para controle e execução desses investimentos, de modo que a gente pudesse otimizá-los e gerar o resultado que a gente esperava. Voltando para a questão do aporte, os investimentos da CELPA fizeram necessidade da gente antecipar aquele prazo de dois anos que foi concedido pela Enel para o aporte de recursos em sete meses, a gente fez esse aporte de 711 milhões de reais, aporte de recursos próprios dos acionistas, sete meses antes do prazo definido pela Enel. Além disso, o fato de ter o Equatorial, uma empresa saudável por tais, permitiu que a gente tivesse acesso ao crédito, coisa que a CELPA há muito tempo não tinha, então nós tivemos acesso ao crédito de várias empresas privadas e o próprio BNDES, e após a saída da recuperação judicial, a gente conseguiu também ter acesso a crédito das demais instituições que tinham esse tipo de restrições, instituições públicas e privadas. Ainda falando de recuperação judicial, eu acho que vale a pena trazer alguma estatística aqui, apenas 1% das empresas conseguem sair de recuperação judicial hoje no Brasil. A CELPA foi a segunda maior recuperação judicial do Brasil e foi a segunda empresa a conseguir sair da recuperação judicial em dois anos. Então, acho que esse é um ponto muito importante para trazer. Em termos de gente e gestão, a gente fez o redimensionamento do quadro de pessoal após dois planos de demissão voluntárias bem-sucedidos, implantamos o modelo de gestão da CEMAR na CELPA, com foco na meritocracia e no reconhecimento financeiro por resultado. Não fizemos isso trocando 100% do pessoal, aproveitamos 84% da prata da casa, ou seja, 84% da liderança da companhia são de colaboradores que estavam na CELPA, e implantamos metas claras para 100% dos colaboradores. Então, esse também foi um ponto muito importante. E aí, adicionando o tripé, a questão dos investimentos. Eu trouxe aí todo o investimento no ciclo tarifário, foi um investimento de 2,9 bilhões de reais, está sendo mais de 300 milhões em substação, 200 milhões em linha, 1 bilhão de reais em rede de distribuição, PLPT e projetos especiais como a interligação da Ilha de Marajó e outros sistemas isolados, mais de 739 milhões de reais, e 469 milhões em medição e combate às perdas. Está um investimento volumoso, parte desses investimentos foi executado pelo antigo Grupo Rede. Nesse aspecto, acho que vale a pena destacar que, na revisão tarifária de 2011, o antigo Grupo Rede tinha, em curso, em torno de 600 milhões de reais. Então, quando se discutia, o Dr. André e o Dr. Romeu devem lembrar bem, porque os dois relataram esse processo, quando se discutia a questão da base de remuneração antiga da CELPA, o Grupo Rede reclamava da base, dizendo que a base era inferior àquilo que é a necessidade da concessão. De fato, a base de remuneração era, mas boa parte porque os investimentos estavam em curso e não inutilizados. Então, isso é extremamente importante. Apenas para trazer um driver para vocês, lá atrás, quando a gente fazia uma análise de relação de número de clientes, por transformador de distribuição, a CELPA tinha uma relação em torno de 47. Para uma comparação, para vocês, a Concessionária de Brasília, uma empresa extremamente mais densa, tem essa relação em 42 clientes por transformador. Quando a gente olhava concessões parecidas com a CELPA, esse número variava de 10 a 20 clientes por transformador. Quando a gente fechou o laudo de avaliação com todos os ativos da CELPA para esse ciclo, quando a avaliadora entregou o laudo e a gente fez essas análises, esse número caiu para 17 clientes por consumidor. Então, mostra, denota que, de fato, não tinha um problema na base de remuneração da CELPA, e sim ativos que estavam em curso e não foram inutilizados no momento certo. E esses investimentos que foram feitos, eles surtiram resultados? Do ponto de vista da prudência, será que eu posso dizer que teve resultados esses investimentos? Acho que a gente está no caminho certo. Em termos de DEC, a CELPA saiu de 102 horas para 49 horas em dois anos, uma redução de 52%. Ouso dizer que é uma das maiores reduções do setor, ainda está acima da meta regulatória, mas teve uma redução significativa. O FEC também, 41%, saindo 51 vezes para 29, 30 vezes. E aí, no caso do FEC, eu tenho que mencionar que a gente já entra na meta regulatória, está de 33 vezes. E o reflexo disso nas compensações. A CELPA, em 2012, chegou ao total de compensações de 107 milhões de reais, para 49 milhões em 2014, ou seja, uma redução de 54%. Toda essa evolução nos indicadores de continuidade, tirar a CELPA da última colocação do setor, para a 28ª, ou seja, a gente andou sete posições aí em dois anos, e temos a certeza que, ao final desse ano, a gente vai estar aí bem no meio da tabela. E, trazendo aí um ponto para o processo de revisão tarifária, nos preocupa a questão da origem da meta da CELPA, do histórico da meta da CELPA. Nos parece, principalmente em relação ao DEC, que temos distorções históricas que precisam ser corrigidas. Se a gente pega a relação FEC por DEC, a gente tem para cada interrupção uma hora. Quando a gente olha outras concessões, estou falando em termos de limite, quando a gente olha outras concessões, a gente vê que essa relação é em torno de 1,5, ou seja, para cada uma interrupção, uma hora e meia a duas horas. E eu acho que faz sentido esse número aí para a CELPA, dada a magnitude da sua área de concessão e a sua complexidade. Passando para o cliente, a gente inaugurou novas agências, reformamos as agências antigas, mantendo o padrão da CELPA, o padrão mais moderno, mais confortável para o cliente, e reestruturamos o call center. Do ponto de vista do cliente, tem um indicador que a gente gosta de mostrar. Quando a gente chegou, esse número era em torno de 90 mil solicitações pendentes, ou seja, o consumidor reclamava ou fazia algum tipo de solicitação, isso não era tratado. Em dezembro a gente conseguiu reduzir para 36 mil, e hoje em janeiro não existe nenhuma solicitação pendente do consumidor, ou seja, todas as solicitações do consumidor estão sendo tratadas nos prazos definidos pela ANEL. É muito importante aí no prisma cliente. E com relação ao combate às perdas, a gente traz aqui uma curva que, no primeiro momento, deu um susto, tá certo? A gente discutia na época do plano de transição perdas em torno de 33%, essa perda chegou a 36,5%, tinha muito esqueleto no armário da CELPA, esses esqueletos foram tirados dos armários, e aí a gente consegue, depois de um plano bem executado, bem estruturado de 2003 a 2014, uma redução de 36,5%, para o último TRI apurado, 30,82% de perdas globais sobre energia injetada. É uma redução significativa, eu acho que uma das maiores reduções do setor, ainda estamos acima do patamar regulatório, mas com uma trajetória descendente bem consistente. Também com relação ao processo de revisão tarifária, eu acho que a gente vai, no âmbito da audiência pública, apresentar o diagnóstico das perdas na nossa área de concessão, como assim prevê a metodologia, mas chama a atenção a perda técnica que foi apurada ainda de maneira preliminar pela ANEL. A gente tem, por três medidas, as perdas variando acima de 12%, o ciclo passado foi 12%, acima de 12%, e, para nossa surpresa, a perda técnica agora foi calculada em 8,7%. Então, na nossa visão, não faz muito sentido, dada a complexidade da nossa área de concessão, dada a estrutura da nossa área de concessão. Não sabemos, não tivemos acesso à nota técnica, para poder dizer se o problema está na informação, na dificuldade de providenciar informação, coisa que outras distribuidoras já comentaram aqui na ANEL e a própria BRAD, ou se ainda a metodologia precisa ser parametrizada, dada que a CELPA é a segunda empresa só em que se foi aplicada essa metodologia. Mas é um ponto que a gente traz aí para ser observado. E, por fim, agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer o seguinte, que a gente vê, diante dos resultados, que nós estamos no caminho certo, mas temos ciência que ainda temos um mundo, um caminho longo pela frente para percorrer, para chegar na nossa missão, que é ser uma das melhores distribuidoras do Brasil. E esse processo de revisão tarifária é muito importante nesse sentido. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de uma proposta de abertura de AP para a revisão tarifária da CELPA. Discussão numérica, basicamente, de metodologia, então, fica no âmbito da área técnica. Só, juridicamente, lembrar que o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei nº 8987, prevê a possibilidade de contrato de concessão, prevê o mecanismo de revisão tarifária, a revisão tarifária, no caso da distribuidora, está disseminada na cláusula 7ª, e a ANEL está seguindo o procedimento que determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, que diz que os processos decisórios que impliquem a afetação de direitos dos agentes têm que passar por prévia audiência pública. Então, a Procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela Diretoria. O presente voto trata de proposta de abertura da audiência pública para, com aulas, subsídios e informações para aprimoramento de propostas referentes à revisão tarifária periótica da CELPA e para definição dos limites dos indicadores de continuidade aplicáveis à concessionária no período de 2016 e 2019. A revisão tarifária periódica das distribuidoras consiste no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário. O reposicionamento tarifário, calculado pela CELPA, para a CELPA ser submetida em audiência pública, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,53%, sendo 15,06% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,26% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme apresentamos aí na tabela 1. A diferença de efeito entre alta e a baixa tensão deve-se ao impacto da cobertura da cota anual da CDE, da conta SR alocada na tarifa de energia, com impacto na revisão de 5,89%. Como os consumidores de alta tensão possuem participação maior na tarifa de energia nas faturas, quando comparado com os consumidores de baixa tensão, o aumento da tarifa de energia é mais percebido nesses consumidores de alta tensão. O efeito médio nas tarifas de 7,53% decorre, primeiro, do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, que contribui para o efeito médio de 13,35%, ao se ter como base de comparação, além dos custos de parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na revisão de tarifas extraordinária mediante componente financeiro. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 2,12%. Terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão e processamento, que contribuíram negativamente em 7,95% do atual processo tarifário. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 7,53% corresponde à conjugação de três movimentos tarifados. Primeiro, o valor econômico de 13,35%, acrescido no componente financeiro de 2,12% e a retirada dos financeiros de 7,95%. Com relação ao reposicionamento tarifário, este consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. O equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para, mais ou menos, considerando a relação entre a receita do serviço de distribuição requerida e a efetivamente verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, custos do serviço para atender a qualidade firmada pela ANEL, e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudentes. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. E na quarta revisão tarifária da CELPA, a receita requerida é maior do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário de 13,35%. Na tabela 2, apresento os ítios de custos que conduziram o efeito médio informado anteriormente, com a avaliação entre o cálculo do reajuste tarifário extraordinário de 2015 e a revisão de 2015. Então, nessa tabela, nós temos inicialmente a parcela A, com uma variação de 5,25%, e isso correspondeu a uma participação na revisão de 3,52%. Os encargos setoriais com uma participação de 5,78%, e dos encargos setoriais a gente registra aqui o valor de 5,89%, correspondente à conta de CDE, a conta CR. Os custos de transmissão corresponderam a 0,42%. O custo de aquisição de energia negativo, menos 2,68%, portanto, o impacto negativo. Isso levaria a, considerando o RT total, de 13,35%. Quando nós levamos em conta os componentes financeiros, que correspondeu a 2,12%, e a retirada do efeito de 7,95%, levamos, finalmente, ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, no valor de 7,53%. O gráfico a seguir apresenta o efeito médio por consumidor, considerando os principais componentes. Nós destacamos encargos setoriais, que correspondem a 5,78%, o valor da distribuição de 9,83%, componente financeiro de 2,12%, e aquela retirada já citada, de menos 7,95%, que levou, no gráfico em vermelho, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, da ordem de 7,53%. A parcela A, independente da vontade da gestão da distribuidora, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos em realização específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. Nessa parcela, sobressai o aumento dos custos com encargos setoriais, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário, em 5,78%, como nós mostramos anteriormente na tabela. Desses encargos, destaca-se a cota CDE, a cota ACR, a qual se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014, e à Resolução 612, de 2014, e é paga por todas as concessões da atribuição que atendem a consumidores financeiros cativos no Sistema Interlegado Nacional, mediante encargo tarifário nas tarifas de energia elétrica. E, no caso da CELPA, essa cota corresponde a R$ 185.804.794,32. Isso representa um impacto de R$ 5,89 na referida revisão. Houve redução dos custos na compra de energia, representando um valor negativo de menos 2,68%. Tal resultado decorre principalmente do fim da energia proveniente do primeiro leilão de energia existente, no período de 2007-2008, cujo efeito na revisão é de menos 1,56%. O gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade por aquisição de energia. Então, nesse gráfico, nós temos as principais fontes de energia de contrato. Nós destacamos a energia existente com CCR por quantidade de menos 1,56%. A nova alternativa CCR por disponibilidade de menos 1,10%. E, de valores positivos, nós temos apenas a madeira em Belo Monte, 0,42%, e a cota da lei 12.783, de 0,69%. Além da geração própria, de 0,42%. Tudo isso leva a um efeito negativo, percentual negativo, de 2,68%. Na tabela 3, nós temos o detalhamento da compra de energia, que isso aí é uma forma descritiva do que foi apresentado anteriormente no gráfico. Com relação às perdas na distribuição, a abordagem adotada pela ANEL para definição dos limites de perdas não técnicas é a da comparação do desempenho da distribuidora que atua em área de concessão com certo grau de semelhança. Além da análise de eficiência comparativa da distribuidora, a avaliação também considera o desempenho passado da distribuidora, que pode servir de referencial regulatório quando os níveis de perdas não técnicas tiverem crescidos. O ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido em regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica alcançada pela distribuidora dos outros 4 anos civis, considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submodo 2.6 do ProRet, se for o caso. A definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da CELPA, especificamente, se trata de uma exceção prevista no submodo 2.6 do ProRet, uma vez que a empresa possui baixa probabilidade de comparação com outras empresas ao se situar acima do percentual 90 do ranking de complexidade do seu grupo de comparação. Para esses casos, o nível regulatório de perdas não técnicas deve ser estabelecido mediante análises complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatórios de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecidas pela empresa. Ademais, a área de concessão da CELPA é considerada a mais complexa de todas pelo ranking de complexidade. Por essa razão, a ANEL primeiramente efetuou uma análise complementar com base no último percentual regulatório de perdas não técnicas definido, que foi de 34%. Esse valor foi sobre o mercado de baixa tensão, já considerando a trajetória de redução anterior estabelecida no plano de transição aprovado pela ANEL, vale ressaltar que esse valor de 34% se mostra condizente com a sinalização dada pela ANEL no desafio da empresa em reduzir os níveis de perdas não técnicas, razão pela qual propomos que seja adotado o percentual fixo de perdas não técnicas de valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão. O gráfico 3 demonstra a evolução das perdas não técnicas da CELPA, já considerando o percentual regulatório de perdas técnicas de 8,74% em relação à energia injetada. Então, no gráfico 3, nós temos uma trajetória regulatória das perdas não técnicas, e o efetivamente é verificado, no período de 2007 a 2014, depois uma projeção para 2017. Percebam que a linha tracejada em azul, são as perdas não técnicas regulatórias, então, ela se mantém em um determinado patamar, na ordem de 30, 20, iniciando em 2007 com 28%, chegando a 2014 com, na faixa de 34%, a linha vermelha corresponde à projeção referente ao próximo ciclo, e a verde corresponde às perdas que efetivamente têm ocorrido na área de concessão da CELPA. Percebam que o valor de 34% está muito próximo aos percentuais atingidos em 2007 e 2008, e se mostra condizente com o desafio da empresa em reduzir os níveis de perdas não técnicas que já ocorreram de modo significativo no ano 2013 para 2014. Nesse modo, propõe-se que seja adotado o percentual fixo de perdas não técnicas no valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão. Quanto ao percentual regulatório de perdas técnicas, o valor informado pela SRD foi de 8,74% em relação à energia injetada. Com relação à parcela B, os custos que são administrados pela distribuidora é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica. Essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreendem os custos de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. Desde a terceira revisão tarifária, a avaliação da parcela B da receita verificada foi de 45,4%, resultante do efeito de reajuste da tarifa de parcela B, que considera a avaliação do GPM deduzido pelo fator X e a avaliação do mercado da distribuidora inclusas as variações na estrutura deste mercado. A metodologia da definição dos custos operacionais estabelece o método de comparação por benchmark para a definição do nível eficiente dos custos de administração, operação e manutenção e anuidades que serão reconhecidas nas tarifas. A identificação do nível eficiente é obtida pela comparação entre distribuidoras. A partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos operacionais regulatórios que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No momento da revisão, o intervalo dos custos operacionais é atualizado para a data de revisão, observando a avaliação da extensão de redes, número de consumidores, mercado, perdas não técnicas ajustadas e o número de horas de fornecimento interrompido. Numa análise posterior, compara-se o intervalo de custos eficientes atualizado com a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa da concessionária. Caso o valor de custos operacionais presente na tarifa esteja fora do intervalo definido pelo método de benchmark, parte da diferença é incorporada no momento de revisão e a parcela remanescente é considerada para fim de cálculo do componente T do fator X. Caso o valor de custos operacionais nas tarifas esteja contido no intervalo de custos eficientes, o custo reconhecido na revisão corresponderá ao custo já contido nas tarifas. Um passo seguinte é verificar se a trajetória estabelecida conforme a análise anterior é compatível com a restrição da avaliação de 5% ao ano. Nos casos em que a trajetória excede a avaliação anual de 5%, a trajetória é ajustada para não exceder esse limite anual. Uma última etapa consiste na avaliação do prêmio de eficiência. Nos casos em que a aplicação da metodologia, conforme descrito nos passos anteriores, resultar em uma meta de custo operacional superior a 105% do custo real da empresa, o excedente desse valor será compartilhado em 50% com o consumidor e na tabela 4 resuma o cálculo da definição dos custos operacionais regulatórios pela CELB. Então, os principais custos em relação à eficiência, o limite inferior a 52,12%, o centro a 56,19% e o limite superior a 58,17%. O OPEX foi considerado o benchmark inferior a 514 milhões, o centro a 554 e o superior a 574. Comparação com o intervalo eficiente, de OPEX, meta de estudo de eficiência, avaliação anual e em relação à avaliação do prêmio de eficiência, nós, para o ciclo dos 4 anos, o OPEX na revisão considerou o valor de 589,648 milhões. No caso da CELPA, a cobertura de custos operacionais presentes à tarifa é maior do que o intervalo superior definido pelo método de benchmark. Como resultado, estabelecido uma trajetória de redução da parcela B ao longo do ciclo, para que ao final dos ciclos custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de menos 0,89% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de menos 5%. Em relação à comparação que é realizada com os custos reais, a aplicação da metodologia resultou em uma relação entre a meta de custos operacionais e os custos reais de 74,6% e, consequentemente, não foi necessário recalcular a trajetória para compartilhar com o consumidor o valor excedente a 120%. O resultado da análise é o custo operacional considerado que, na revisão do valor de R$ 559.648.580,64, com impacto no reposicionamento tarifário de menos 0,36%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende, fundamentalmente, da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, visa a recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve um aumento de 106,8% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 7,34% nessas tarifas. A situação adivinha do aumento da base líquida de 137,1% devido ao elevado volume de investimento realizado desde a terceira revisão da ordem de R$ 2,8 bilhões, segundo o laudo de avaliação da base de remuneração. Grande parte de tais investimentos foi para a substituição de ativos já bastante depreciados, o que explica o impacto da base líquida. O aumento do OUC regulatório, que passou de 7,5% para 8,03%, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, também contribuiu para o aumento observado da remuneração de capital. O gráfico a seguir demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 106,8% em remuneração de capital, o aumento da base líquida corresponde a 72% e o aumento do OUC de remuneração de obrigações especiais por 34,8%. Referente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 29,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que apresentou impacto de 1,37% na revisão. A situação proveu do aumento da base bruta de 103,5%, por causa do volume de investimentos realizados. Segundo o laudo de avaliação, o efeito desse aumento na tarifa foi atenuado, em parte, pela redução da taxa média de depreciação, da ordem de 4,08% para 4,01%. O gráfico 5 demonstra esses dois efeitos. O aumento da base bruta responde por 31,2%, enquanto que a redução da taxa de depreciação responde por menos 1,06%. Então, nesse gráfico aí, nós temos o efeito sobre a cota de reintegração. Com relação aos componentes financeiros, considerados na revisão A, a tabela 5 resume os componentes financeiros considerados na revisão da CELPA. E aí estão todos os componentes financeiros, elencados, CVA, repasse, subvenção da CDE, e eu levaria para o valor final, que corresponde a R$ 66,998,246,31, e isso leva um percentual de 2,12%. Dentro dos componentes financeiros apresentados, destaca-se o CVA de Energia, um valor de R$ 168,545,227,35. Isso impactou em 5,34% o resultado de preliminar na revisão. Salienta-se que, em alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de revisão tarifária da CELPA, inclusive os valores faturados de custo de aquisição de energia, foram informados pela própria concessionária e serão fiscalizados posteriormente pela ANEL até a deliberação em definitivo do referido processo. Os gráficos 6 e 7 apresentam a participação de cada segmento do custo de composição da receita distribuidora, considerando com e sem tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração, aí no caso de compra de energia, de transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção OIM, e depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e o pagamento dos encargos setoriais. Então, no gráfico 6, a composição sem tributo leva a um custo da distribuição de 37,1%, o custo de energia de 43,5%, o custo de transmissão de 3,5% e o 16% que corresponde à PROINFA, CDE, taxa de serviço de energia, encargos de sistema IP e D. Quando nós analisamos o gráfico 7, que é a composição da receita com tributos, temos um custo de energia de 38,8%, o custo da distribuição de 33%, o custo da transmissão de 3,1%, os encargos setoriais de 14,2% e a componente de CMS mais PIS com FINS levaria a um valor de 10,8%. No gráfico 8, nós temos uma ilustração da evolução das tarifas B1 residencial nos últimos nove anos e percebemos que essa trajetória, acima do GPM e do IPCA, também no mesmo período. É importante destacar que a tarifa, a avaliação do GPM e avaliação de CPA, do IPCA, temos uma avaliação da tarifa B1 acima da trajetória do IPCA, com a redução a partir de 2013 e depois da revisão tarifária extraordinária, ele passa a um patamar de 479,77% e com essa proposta de aumento de tarifa, agora na revisão tarifária, ela assumiria um patamar de 15,15,28%. Dois componentes do fator X aplicável às próximas revisões tarifárias são definidos neste momento na revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, e da trajetória T, da eficiência de custos operacionais. Com relação ao componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado, do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor definido do componente Q, PD, nessa revisão, é de 1,53%. Com relação ao componente T, busca-se estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. O componente T, a ser considerado de reajuste subsequente, é de 0,39%, pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 589.648.580,64, acima da meta de nível eficiente dos custos operacionais definido pelo modelo de benchmark, no valor de R$ 574.019.417,97. O outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado em reajuste subsequente. Esse índice é o mesmo de incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na feleção do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Desse modo, o valor do fator X a ser considerado reajuste da CELPA até a próxima revisão tarifária será de 1,92, somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Com relação aos cálculos indicadores de continuidade, o cálculo inicial dos limites de qualidade dos conjuntos da custos operacionais foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014, após realizada a audiência pública de 29, regulamentada no item 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 do Prodisto. Consoante o disposto no item 2.5 da secção 8.2 do módulo 8 do Prodisto, foi realizada uma reunião entre a CELPA e a SRD, a pedida distribuidora. Na ocasião, a CELPA apresentou propostas de limites de DEC e FEC para 49 conjuntos de sua área de concessão, considerados por ela como críticos. Por meio da correspondência CE-regulação nº 093, protocolada no mesmo dia, a CELPA formalizou a ANEL proposta apresentada na citada reunião. A distribuidora apresentou propostas de elevação dos limites de DEC e FEC para 49 conjuntos de unidades consumidoras. A proposta apresentada pela distribuidora contemplou apenas o ano de 2016 e resultaria na elevação de limites globais da distribuidora com relação aos limites já estabelecidos em 2015, com o limite DEC passando de 31,55% para 42,47 horas e o FEC passando de 31,16 para 34,72 interrupções. A SRD destacou que não cogitaria elevar os limites globais da distribuidora, o que já foi realizado na ocasião da última realização tarifária periódica de 2011. Naquele momento, a CELPA encontrava-se em uma situação financeira crítica, a qual culminou na recuperação judicial da companhia e na posterior troca de controle societário. Nesse modo, a situação atual mostra-se muito distinta, com a CELPA apresentando melhoria do seu desempenho técnico e situação econômica financeira estável. A área técnica, no entanto, decidiu avaliar o período da distribuidora para os 49 conjuntos solicitados, assim, havendo justificativa para a elevação de limites em alguns conjuntos, foi proposto como compensação à redução do limite em conjuntos que se encontram ainda distantes dos valores de referência definidos pela metodologia. Desse modo, mantém-se o sinal de melhoria contínua dos indicadores de EGFEC, conforme preconiza a regulação da ANEL. A CELPA apresentou uma extensa argumentação a respeito dos 49 conjuntos, alegando que os limites definidos para esses conjuntos no passado não refletem a dificuldade na prestação de serviços encontrados nesse conjunto. Esses 49 conjuntos foram divididos pela CELPA em 13 grupos. O primeiro grupo, que corresponde a 27 conjuntos, com especificidades não capturadas pela metodologia, tais como elevada a distância dos consumidores para as fontes de energia, imenso raio de atuação das equipes de atendimento, grande extensão de redes em alimentadores radiais, e em sua maioria em áreas rurais e baixa densidade de consumidores por quilômetro de rede. E segundo, 14 conjuntos com problema de suprimento atendido por geradores isolados, e outros conjuntos com atendimentos precários da rede básica, no caso aí o sistema TREMOeste. A SRD avaliou que, de fato, há algumas distorções que podem ser verificadas nos limites dos conjuntos da CELPA. Em 2010, a ANEL promoveu a mudança na regra de formação dos conjuntos atendidos por idores, o que levou à reconfiguração dos conjuntos de todo o Brasil, e na ocasião foi determinado às empresas que propusessem limites para os novos conjuntos, mantendo os limites globais já estabelecidos. Desse modo, a CELPA, que se encontrava em situação crítica quanto ao pagamento de compensações aos consumidores, decidiu priorizar a redução dos valores de compensação em detrimento da adequação dos limites à realidade dos conjuntos. Assim, a empresa propôs limites menores em conjuntos com o mercado consumidor menos expressivo, conseguindo margem para propor limites maiores em conjuntos com o maior mercado, reduzindo o total de compensações pagas. A ANEL não possuía, no momento dessa revisão, condições de avaliar, caso a caso, os cerca de 13 mil conjuntos de dados consumidores no país, de modo que a proposta da CELPA foi aceita. Por essa razão, foram criadas distorções nos limites dos conjuntos da distribuidora, como se pode observar no caso do conjunto pertencente ao sistema isolado, que possui limites inferiores aos dos conjuntos do sistema interligado, colocados à área urbana. Sob esse aspecto, o pleito da distribuidora é coerente, pois é o papel da ANEL definir limites adequados à realidade de cada conjunto, no entanto, assim como a inconsistência no limite de alguns dos 49 conjuntos apresentados pela distribuidora, sendo que em alguns casos, demasiadamente rígidos, também há casos de conjuntos que deveriam possuir limites inferiores aos atuais, também em razão da distinção gerada no momento da reconfiguração dos conjuntos. Portanto, ao se propor a elevação de limites de alguns conjuntos, deve-se propor também a redução dos limites de outros, visando-se solucionar as distorções existentes, sem prejuízo do sinal de minoria contínua do limite de DECFEC. Desse modo, a SRD propôs a elevação de limites em 38 conjuntos da empresa com relação ao resultado da metodologia comparativa. Em compensação, foi proposta a redução dos limites de 22 conjuntos com relação à trajetória resultante da aplicação da metodologia. Assim, fica mantida a redução dos limites globais da CELPA para o período de 2016 a 2019, com o que concordo. No gráfico 9, é apresentado o histórico de apuração e os limites globais de DECFEC propostos pela CELPA após análise, em comparação com os limites de 2016 propostos pela distribuidora. Analogamente, o gráfico 9 apresenta a mesma análise para o FEC em relação aos limites globais propostos para o período de 2016 a 2019. A redução média anual é de 2,43% no DECFEC e 6,33% no FECFEC. Então, o gráfico 9 apresenta o histórico, com os limites globais de DECFEC propostos pela CELPA e os valores estabelecidos pela ANEL. Azul seria o DECFEC e o vermelho seria o FECFEC. Para avaliar a consistência do limite global da CELPA, compara-se os limites de distribuidora localizada na região norte, que correspondem aos gráficos 13 e 14. Então, fazemos uma comparação do DECF da distribuidora na região norte e percebemos que, no caso da CELPA, que são os valores, no caso da CELPA, ela estaria acima dos indicadores da, no caso aqui da Eletroacre, no caso aqui da CEROM, e no caso, basicamente, da da Boa Vista, exatamente. Em relação ao FECFEC, também é uma comparação entre as distribuidora do norte. Depende-se dos gráficos que os limites DECFEC da CELPA estão aderentes à realidade da região. Com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DECFEC, como consta no anexo 1 dos módulos 8 do PRODIST. E a violação aos limites de indicadores individuais resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas. A tabela 6 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela CELPA de 2012 e, nos anos 2003 e 2014, a CELPA foi autorizada pela ANEL a converter as compensações aos consumidores em investimentos para a maioria da qualidade por meio da resolução autorizativa 3.731. Então, nessa tabela 6, relacionamos o ano 2012 e 2013, no caso 2012, o número de compensações e o valor em reais correspondente. Diante do exposto que consta no processo 48.500.006195.2014.9 e o 48.500.003.26.2015.2034. Voto pela instauração de audiência pública no período de 14 de maio de 2015 a 12 de junho de 2015, com realização de reunião presencial na cidade de Belém em 11 de junho de 2015, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CELPA e definição dos limites de DEC e FEC nos conjuntos de unidades consumidoras distribuidoras de 2016 a 2019. É o voto. Em discussão. Aqui no caso da CELPA bem exaustiva o voto do diretor Reiv e também foi oportuno o comentário do representante da CELPA. Realmente a CELPA teve a trajetória que já foi comentada passando pela situação realmente de grande dificuldade, recuperação judicial, depois o plano de transição da transferência de controle. Realmente fica muito claro aqui nesses grafos, especialmente a questão dos limites de DEC e FEC e a trajetória da concessionária de que realmente chegou num patamar insustentável, mas desde 2013 vem numa trajetória muito importante no caso do FEC até já chegando dentro do limite da estabelecido pela ANEL e no FEC não ainda chegou no limite, mas vem numa trajetória de redução importante. Mas para isso como foi demonstrado realmente especialmente a questão do FEC sabemos ter muita vinculação com o investimento foram feitos investimentos maciços. isso não é indiferente para a questão tarifária. De fato a análise aqui mostra que como estamos passando agora no caso trata-se da abertura da audiência pública com vista à revisão tarifária tanto na remuneração pelo aumento da base o volume de investimento que foi comentado que foi feito como na própria depreciação decorrência natural também esses dois itens remuneração e depreciação impactaram de maneira importante o índice que está sendo aqui proposto na abertura da audiência pública como uma consequência natural dos investimentos feitos. Realmente é uma área de concessão desafiadora não tem jeito para alcançar essa melhoria na prestação do serviço e na própria redução de perdas investimento tem que ser feito mesmo mas isso naturalmente em um determinado momento vai ter que haver um equilíbrio entre esse volume de investimento e o comportamento da tarifa porque se é desejável e é verdadeiro que a melhoria do serviço tenha acontecido de uma maneira intensa mas realmente se olhar o gráfico do comportamento da tarifa ele está levando para um patamar preocupante porque em algum momento vai esbarrar na capacidade de pagamento do consumidor e aí tem que haver uma enfim uma preocupação daí eu entendo que foi sempre acertado esse esforço da NEO de trazer para o momento da discussão do processo de tarifa o estabelecimento dos parâmetros de qualidade porque eu acho que cada vez mais isso tem que ser analisado em conjunto porque realmente qualidade custa não tem jeito nesse caso aqui eu acho que fica claro não é só investimento não é só impacto tarifário claro que tem muito de gestão o próprio DEC ele exige mais uma ação de OIM de gestão do que propriamente de investimento um pouco diferente do FEC então claro que aqui tem a conjugação das duas coisas mas ainda que o índice de reposicionamento não seja realmente tão relevante mas a tarifa da concessionária realmente está num patamar já bastante preocupante e Romeu esse ponto que você muito bem abordou até uma das fronteiras que nós vamos ter que olhar com atenção agora na prorrogação das concessões da distribuidora que é justamente a questão da qualidade do serviço que o consumidor almeja e o potencial de pagamento na tarifa porque no segmento de distribuição todo investimento em ativo que a distribuidora faz ele é unitizado e ao ser unitizado ele passa a compor a base de remuneração e a base ao que vai formar a tarifa não resta dúvida que com investimento em ativos a gente vai em última instância promover a melhoria da qualidade agora essa tem que ser uma equação acompanhada de perto pela agência de forma equilibrada porque nós temos que avaliar a qualidade do serviço proposto e o potencial de pagamento pelo lado do consumidor e a CELPA é um bom exemplo disso nós tivemos aí do deprêntice do voto do relator uma melhoria significativa na qualidade nos últimos dois anos aqui o que eu digo respeito tanto na questão das perdas entre o que era apurado e o que passa a ser apurado nesse momento e no que diz respeito a DEC-FEC mas em contrapartida a gente também se depara com um patamar tarifário bem elevado até está o gráfico 8 que o relator apresenta esse é um gráfico que a agência sempre mostra em seus processos tarifários a comparação da tarifa em relação aos indicadores inflacionários IGPM e o PCA e nas 63 concessões em sua grande maioria o valor da tarifa está abaixo da variação do IGPM e do IPCA a CELP é um caso de exceção em que a gente observa um patamar tarifário superior a variação dos dois índices e certamente entre outros fatores conforme foi até colocado na sustentação oral pelo representante da empresa a gente observou um forte investimento em ativos desde a época do controle acionário anterior em que foi dito que havia o investimento na ordem de 600, 700 milhões mas que não estava unitizado portanto não correspondia em tarifa o que passou a ser agora e o investimento que também foi feito pelo atual grupo pelo atual gestor da concessão o que leva a um patamar tarifário elevado então a minha preocupação e o que eu chamo a atenção é que a gente acompanhe de perto essa equação qualidade do serviço potencial de pagamento do consumidor que vai balizar a discussão até porque um dos critérios da prorrogação da concessão que está bem debatido é a gente buscar uma qualidade efetiva dessas distribuidoras nos próximos cinco anos que está sendo objeto de debate foi até no congresso nacional agora a gente tem que acompanhar de perto para que essa equação não leve a tarifas extremamente elevadas para o consumidor então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com a realização de reunião presencial na cidade de Belém Pará em 11 de 6 de 2015 em local doutor Revi e horário a ser oportunamente definido e com prévia divulgação desse local e horário visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CELPA e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no horizonte 2016 a 2019 próximo item